Um estudo divulgado mostra como está o acesso da população aos serviços financeiros. Hoje praticamente todos os municípios contam com pelo menos um ponto de atendimento bancário. E os cartões de crédito e débito continuam substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio. Eric tem 22 anos e é coordenador pedagógico de uma escola de idiomas no Distrito Federal. Há três anos abriu uma conta bancária, mas só foi quatro vezes a agência. É porque todo o serviço de banco ele faz pela internet. Acho que é mais fácil, mais cômodo, mais prático e mais rápido. E sem você precisar ficar esperando por horas na fila, às vezes se depara com um atendente um pouco mal-humorado. Então tudo isso a gente não tem e eu prefiro o aplicativo por conta desses fatores. Os brasileiros têm usado cada vez mais os canais eletrônicos para transações bancárias. Consultar saldo, extrato, pagamento de boletos, transferências. Tudo isso tem sido feito cada vez mais pela internet. Para se ter uma ideia do crescimento desse hábito, entre 2010 e 2014, o aumento das transações bancárias realizadas apenas por dispositivos móveis, como telefones e tablets, foi de mais de 200% por ano. No ano passado, mais de 50% das operações bancárias foram realizadas pela internet. As informações são do relatório de inclusão financeira 2015 do Banco Central, divulgado nesta semana, que traz um diagnóstico sobre disponibilidade, uso e qualidade de produtos e serviços financeiros no país. Você só pode traçar políticas públicas adequadas se você conhece o seu universo, com o que você está lidando. E no Brasil, que tem uma dimensão continental, 200 milhões de pessoas, é muito difícil você dizer aonde eu tenho que agir, que política eu tenho que implementar em cada estado, em cada região do país. Então, os dados têm que ser muito confiáveis e cobrir todas as dimensões que a gente puder para que as políticas possam ser adequadas. É nesse sentido que o relatório de inclusão financeira traz uma contribuição. Ainda segundo o relatório de inclusão financeira, praticamente todos os municípios brasileiros contam com pelo menos um posto de atendimento do sistema financeiro, que podem ser agências e postos de atendimento. Outros destaques da pesquisa são que os cartões de crédito e débito continuam substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio, e que o hábito de poupar do brasileiro ainda é baixo. No Brasil, embora as pessoas desejem poupar, elas poupam muito pouco ainda. Então, assim, faz parte dos nossos desafios melhorar, aumentar esse hábito de poupança da população brasileira, como também melhorar o relacionamento dos bancos com os clientes, mais transparência, mais adequação dos serviços prestados. E todas essas questões, o plano para fortalecimento da cidadania financeira que nós estamos construindo, ele tangencia esses pontos, porque é uma forma de operacionalizarmos os desafios em forma de projetos e objetivos. Legenda Adriana Zanotto